MÚSICA 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 Olá galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cristo de volta com mais um episódio de Oldmars Sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos continuar aqui na fase número 3 de Hellheim Mundo 4, mundo final aqui desse game fantástico, game mobile E venho agradecer a todos vocês pelo feedback, pela presença, pelos comentários por estar aí comentando aí no chat de estreia também ou se você está vendo, assistindo o vídeo depois que teve a estreia também, muito obrigado por tudo galera a série está indo bem não tão bem quanto um vídeo assim de Crash mas eu agradeço o apoio e por confiar aqui no meu trabalho e curtir né porque tem tantos jogos bons pra mostrar não é só Crash é bom demais, Crash Bandicoot é bom demais Spyro é bom demais mas tem outros jogos muito bons que a gente nem conhece, nem imagina que tem uma história legal, que a gente se diverte dá risada, voz excelentes, trilhas sonoras impecáveis então a gente tem que dar uma chance principalmente pros jogos indies que não são tão bem divulgados aí na mídia, se você não é AAA se você não paga bem pra publish publicar o seu vídeo, o seu jogo então o alcance é menor é igual aqui no Youtube você não tem um canal pequeno igual o meu meu canal pequeno o Youtube não vai engajar né não vai recomendar pra mais pessoas e vocês tem que interagir comentar, curtir se inscrever pra que mais pessoas pra que o algoritmo do Youtube entenda e recomende pra mais pessoas então é assim que funcionam as coisas e é assim que sempre vai ser cada dia mais difícil então bora lá então deixar o like no vídeo se inscrever no canal e bora curtir esse jogo sensacional que está chegando na reta final bora lá fase número 3 muda o 4 o Hellheim vamos jogar aqui não sei se esse vai ser o último episódio vamos ver vamos ver se for mais duas fases e o boss eu faço os 3 nesse vídeo só mas se for 4 fases eu faço 2 e 2 beleza? então vamos ver depende do desenrolar também né do tempo aqui do jogo bora ó entramos numa uma dungeon aqui né umas morra e já temos segredinhos aqui ó maravilha trilha sonora assim meio meio de suspense né um clima meio ó tá tendo treta lá no fundo ó você pode ver ó é eu tô invadindo território inimigo né então vocês já viram né bom ele tem um escudo pra vender mas nós não temos muito mais mais grana aqui né então vai ter que ficar pra próxima beleza checkpoint maravilha sai fora muitas tretas aqui acontecendo ah tá calma calma muita calma nessa hora espera parar eu estou muito desconfiado ah não tem nada ali né não sai fora ixi eu por que você vai tacar uma bomba aí cara olha o medalhão ali segundo não primeiro né primeiro medalhão encontrado maravilha isso aqui que a gente vai pra onde ah tá beleza checkpoint checkpoint música épica hein ai sai pra lá com essa bomba aí eita calma lá calma lá que esse inimigo aqui ele é forte checkpoint boa ó aqui vai ser treta hein vamos esperar bem que dá pra esperar de boa aqui né não tem um limite de tempo que eita lasqueira calma tem gente tacando coisa aqui calma 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 aí tem que escutar agora você vai ver aqui você também você também calma lá agora calma meu filho e aí nada sai fora checkpoint checkpoint boa toma pelas costas aí e aqui ok calma 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 vamos lá vamos lá pega pega peça ali opa tem mais um aqui ok ufa caraca tá tensa essa fase calma o segredão o segredão ai faltou um nossa e agora consigo voltar nossa galera faltou um não tô acreditando nisso não tô acreditando que faltou um que droga hein sobe aí sobe aí que eu vou subir aí meu filho eita calma 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 quantos inimigos aqui sai daqui olha lá deixa eu pegar aqui espera tem mais nada pra cá acho que não né agora a gente vem pra cá levei dano ali vai vai pegar tudo aqui pelo menos pra conseguir o ouro né ei lasqueira espera lá volta e passamos de fase faltando o medalhão do meio medalhão número 2 deu ouro meio apertado ali mas deu ouro e faltou o medalhão do meio galera que coisa não que coisa bom faz parte odmar was despaired and lost he wondered what vascar would have done in his place as he thought about this the fairy appeared by his side with the heavy heart the fairy told him i'm sorry that i put this burden on you the fate of the forest and the fate of your people is now in loki's hands odmar disheartedly said loki's curse is consuming my strength i grow weaker by the day loki still has the key and i don't know where he is the fairy looked toward odmar and said loki has taken the key to the edge of the world there the key can be used to open a portal between worlds your people are trapped there odmar knew what he had to do he had to get to the edge of the world and he had to face loki and finish what vascar had started the fairy was fading and she used the last of her powers to summon a guiding spirit for odmar uau que da hora e abriu aqui a fase número quatro bora jogar aqui então a fase número quatro o vamos jogar vamos ver qual que é dessa fase aqui opa segredo aqui né segredo atrás de segredo é isso sai fora ai 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 minha cabeça beleza um checkpoint aqui vamos ver o sino aqui é não dá pra comprar também ainda o escudo é aqui que a gente começou o jogo né Mas Tem coisa aqui embaixo também Medalhão que é bom nada, né? Sacanagem Olha o bichinho varrendo aqui Aqui na frente A ambientação do game é muito boa Muito legal De novo? Olha aqui o medalhão aqui Caraca, esse lugar aqui Tá sendo um labirinto e tanto, hein? Caraca Acho que é por aqui, né? Caraca Galera Galera, amigão Aqui não dá pra descer por aqui Ah, não! Droga Será que tinha coisa ali? Aqui vai ser tenso, ó Não, mano Nossa, tem que descer tudo de novo, game Bom, não tinha nada aqui, né? Por desencargo de consciência Até recebi dano ali Não, não Para que Espera lá Vai, meu filho Fecha a boca Aí Deus do céu Calma Calma, abelha Ai, checkpoint Muito bom Bom que o jogo tem muito checkpoint Ah Como? Não tem dia Opa, tem coisa secreta aqui, ó Já vi, mano Olha lá Olha aí Eu levo dano, mano Calma aí Calma aí Não tem nada Não tem nada aqui Caraca Não tem nada Deixa umas coisinhas ali pra pegar só Beleza Vamos pegar esse checkpoint aqui Será que não tinha mais nada aqui escondido? Acho que não Esse inimigo deu um respawn aqui Eu já matei ele, né? E aqui, não tem nada? Ah, tem coisa aqui também De novo, ó Medalhão, cara Medalhão Segundo medalhão aí, ó Sai fora, cara Boa Agora sim Opa, calma Agora a gente sobe aqui e continua Ui, meu Deus Calma Calma você Calma aí Ah, esse jogo não para de sacanear, né? Olha aí Caraca Isso aqui é um labirinto? Sai, bomba Bomba, 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 bomba Bomba Tá, é agora Vamos descendo devagarzinho por aqui Pula pra cá Não tem nada Pula Droga Peraí que tem coisa pra cá Aqui, ó Aí Nossa, muito labirinto isso aqui Peraí Ai, droga Puxa Puxa, o final da fase aqui Calma Calma que o final da fase tá ali E falta um medalhão escondido por aqui Muita calma nessa hora Onde será que tá, hein? Ó, aqui tá Essa parte aqui Tá meio Suspeita Calma Aí Aí Vai cair Subiu Vai subir não? Sobe Ó lá, ó lá Ó o medalhão ali Sai daqui Peguei, galera Aí sim Completamos 100% Aqui É fase E pegamos bastante moedas ali, né? Então eu acho que deu 100% Agora é só descobrir Não, não, não Pera lá Pra cá, ó Vai reto E cai aqui, ó O final da fase tá aqui É ali mesmo Boa, GG Maravilha Ó lá Deu ouro Por pouco, hein? Por pouco Deu ouro E os três medalhões aí, ó Mais de sete minutos nessa fase, hein? Caracoles, hein? Que tenso Passamos aqui mais uma fase E fase número cinco Então é isso, galera Tem mais a fase cinco E mais o boss final Não sei, talvez Teremos também cutscenes Então é melhor deixar, né? Aquele suspense no ar Pro próximo episódio Que eu acho que será O episódio final, né? Não sei Então eu conto com a presença de vocês No próximo episódio Aqui de Odmar Aqui no canal Beleza, galera? Então, muito obrigado Todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Vou ficando por aqui Um bom jogo a todos Até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau